Bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui no 3C, não, 2C, segundo C, Laird Ramos. Mais uma aula de Clube da Leitura com Sandman. Estamos um pouco mais da metade. Não acho que a gente vai terminar isso aqui no bemestre. Espero que dê para terminar a série, pelo menos. Eu não sei até onde vai essa HQ, até onde a história da série vai na HQ. Não sei. Eu vi o episódio 9 da série e ele dá continuidade ao plot do Vórtice, da Rose, e do Coríntio, e do Morpheus também tretando com o seu próprio orgulho e blá blá blá. Eu acho a série morna, principalmente nesse arco final ela ficou mais morna do que antes. Ela não consegue... Ficou o dedo na lente. Ela não consegue engajar muito, sabe? Ela é muito... Compose Z comum, sabe? Ela é mediana demais nesse último arco. Eu não achei nada sensacional. A Rose não engata tanto. A protagonista, né? A atriz é legal até, mas a personagem não engata. O Coríntio não é um vilão muito interessante também. É um vilão muito... Tá muito clichê, sabe? Muito mainstream na série. E o Morpheus, ele tá legal. O Morpheus tá bacana. E os assistentes do Morpheus também estão bem legais. Mas esse arco aqui não tá tão bom em geral, né? No último episódio mostrou o verde. O verde é alguma coisa lá. Que era o terceiro ar... Arcanjo não. Arquétipo não. Era... Ai, como é que é o nome? É um dos três grandes... Não lembro a palavra. Do sonhar, né? Que era o Coríntio. O tal do... Esqueci o nome do outro segundo também. E o verde é alguma coisa lá. Era tipo isso. Ah, mas eu só rendi de nome. Depois eu vou pegar pra ler aqui e talvez volte a palavra, né? Mas... Esses retentores, por assim dizer, do sonhar, que tinham meio que escapado devido a não presença do Morpheus. No mundo dos sonhos, né? No reino dos sonhos. Eu lembro que a série, ela adapta de maneira menos cartunesca, né? Ela é mais cinematográfica. No entanto, a HQ, ela preza um outro ângulo de abordagem, né? Na página que eu tinha parado, que era a página 320, vou ler só de novo a 319, pelo menos pra colocar vocês em um... Em uma contextualização, né? Então, na 318, eu tava trabalhando com a Rose, a Rose entrando numa espécie de quarto de hotel, com o guarda-costas dela, que eu não lembro o nome. Gilbert. Gilbert. O Gilbert, né? O Gilbert, né? Era o motorista dela. Igualzinho na episódio 9 da série. O Gilbert também é o motorista dela. A série, ela dá uma enfirulada nos momentos, né? Enfim, nos arcos, nos atos, nas ações dos personagens. A HQ não tem essas firulas. A HQ, ela é muito mais direta e reta, quase grosseira, se for comparar com a série. Ela vai direto no ponto, ela não tem enrolação. A série, por outro lado, tem uma narrativa mais truncada, mais enrolada. E, enquanto tem algumas páginas, já mostra o Morpheus rebentando com... Com... Ai, qual é o nome do cara? Ah, é com aqueles dois lá, que na verdade é um. A série é um só, mas é o Bruto. E... O outro lá, que eu não lembro o nome. E de todo modo, esse Bruto, que era um dos apóstolos, por assim dizer, do Sonhar, na série tem um desfecho bem lento, gradual, dramático. Na HQ é uma página só, quase. É o Sonhar chegando com dois pés no peito, resolvendo a situação, no caso do Morpheus. E passando a bola pra frente, a bola pra frente já mostra o Gilbert, que é o verde alguma coisa, com a Walker indo pra um hotel. Uma convenção de cereais, que nem acontece também na série. Essa convenção de cereais é o gatilho, porque o irmão dela liga pra ela e fala que ele tá ali, nessa convenção. Ele foi visto, encontrado ali. E nessa convenção tem ninguém menos que o Coríntio, né? O irmão dela tem o nome de... Ah... O nome do irmão dela, cara, esqueci também. Caraca, eu sou muito ruim, cara. Ele foi sequestrado, barra abduzido, pelo Coríntio, né? O irmão dela que é o... Qual é o nome? Cadê, cadê, cadê? Ah, não sei. Eu vou descobrir, peraí. Desculpa, eu tô meio enrolado mesmo hoje, eu tô com a cabeça nas nuvens. Foi mal aí. Ah, cadê, cadê, cadê o nome dele? Ler... Eu esqueci completamente o nome dele. De todo modo, tá? Ela é o Gilbert, na concessão de cereais, buscando o irmão dela. Em Atlanta, Georgia, mostra o Coríntio. Na verdade, da verdade, o Coríntio não é sondado pelos psicopatas, pelos, digamos... União dos psicopatas. Convenção dos psicopatas. Que nem na série. A série. A série tem umas liberdades narrativas, liberdades criativas, um tanto quanto extravagantes, que funcionam na série. Aqui, na HQ, o Coríntio não tem a mesma interação com esse tipo de vida, né? Com esse tipo de submundo. Mas a convenção dos cereais, de acordo com o que tudo indica, também é dos psicopatas, mesmo na HQ. Mas lendo aqui, agora, finalmente, a página 319, para não enrolar, que pelo amor de Deus, querem matar já, né? Por causa do que eu tô fazendo isso. Na página 319, é o seguinte, ó. Atlanta, Georgia, o Coríntio. Aí alguém, né? Um gangster aqui, de beco, né? Ei, você, de óculos escuros. Dizem por aí que você tá procurando um chamego da pesada. É uma parada muito louca. É verdade? Aí o Coríntio responde. Pode ser. Aí o gangster delinquente. Não folga com a gente, cara. Eu e o Doug, aqui, topamos uma transa 3. Se o preço for bacana. Aí o Coríntio fala. Eu tenho dinheiro. E aí o gangster roeiro fala. Isso é muito bom, meu. Bom pra gente, otário. Pega ele, Doug. E o Doug saca a faca. Aí o Coríntio chuta a faca, com habilidade. Nossa! E a faca volta pro alto. Babaca! Falam dos gangsters. Eu vou arrancar os teus olhos por isso. Fala o gangster. Ou talvez o Coríntio, não sei. De todo modo, o Coríntio vai arrancar os olhos dele, sim. Na página 320, mostra a cena de desfecho. O Coríntio, de fato, amputa os dedos do cara. Meu Deus! Meus dedos, cara! Ah, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Um deles fala e o outro... Os olhos dele! Job! Joey Bob! Joey Bob é o nome do cara. Saca os olhos, Joey Bob! E ele perdeu os dedos já, vai. Saca os olhos! Saca os olhos! Puta merda, Doug! Ele mordeu os dedos com os olhos! Aí, o Coríntio... Bom, Cavaleiros! Vocês tiveram sua diversão. Aí, ele encurrala os dois e começa a arrancar os olhos deles, né? Dos gangsters. Acho que agora é a minha vez. Hum, bela faca! Vai ser fácil! Fala o Coríntio com a faca dos caras na mão. No outro momento, tá aqui o Bruto, né? Vem, seu monstro do pesadelo! Vem, seu monstro do pesadelo! Tá na hora das forças do mal levarem pau! Fala o cara! Aí, o Morpheus... Vejo que meus servos têm seu próprio servo! Vejo que meus servos têm seu próprio servo! Fantasminha! Fantasminha saia do caminho! Fala Morpheus! Porque, de fato, o Glob e o Brutus lá... Acho que é esse o nome deles. Eles têm um servo aqui que eles criaram. Tipo, um personagem do Sonhar criado por eles. E na página seguinte aqui. Tá o moleque aqui, o irmão da Rose. Alguma coisa tá acontecendo, fala ele. Alguma coisa tá acontecendo na minha cabeça, fala o irmão da Rose. Me desculpem. Ele em posição fetal numa escada abandonada. Eu não fujo mais. Me perdoem. Eu vou deixar vocês dois fazerem o que quiserem comigo. Até vou sorrir. Tem alguma coisa acontecendo na minha cabeça. Por favor, me deixem sair. Por favor. Enquanto isso ele sendo torturado, né? O menino gritando na escada ali, abandonado. Eu tô assustado. Tem alguma coisa acontecendo na minha cabeça. E eu tô apavorado. E aí, lentamente, uma moça dá essas escadas no sonho e fala... Lá. Bruto. Globby. Hector. O que está havendo? Está acontecendo alguma coisa? A moça fala. Aí, o Globby e o Bruto falam... Inferno. Não. Paraíso. Não me faça rir, fala um deles, né? São duas figuras um tanto que se entrepõe uma na outra. Aí, o Globby ou o Bruto fala... Já sei. A gente foge do sonhar enquanto ele tá ocupado com o idiota. Corta o Barnaby e aclare-se. Entra neles e se esconde dentro da pele dos dois. Ele nunca iria procurar a gente lá. Queria sim. A seria, fala o Bruto, eu acho. É que ele tá tendo uma hipótese, né? Uma estratégia. A gente foge do sonhar enquanto ele tá ocupado com o idiota. Corta o Barnaby e a Clarice. Entra neles e se esconde dentro da pele dos dois. E a Barnaby e Clarice são os caras que são... Os pais do ativo, se eu não me engano. Do menino aqui, irmão da Rose. Aí, o outro colega dele, o Bruto... Eu não sei qual dos dois é o Bruto ou o Globby. Mas fala... Ele iria sim. Ele iria. Alto lá, fala o tal de Barnaby. Abjeta criatura dos pesadelos. Eu... Ou eu desintegrarei sua estrutura com meu apito ultrassônico. Fala o tal do super-herói. Que apita com vontade. E o Morpheus fala... Você abusa da minha paciência, fantasminha. Onde estão seus mestres? Isso nem estonteou você, hein? Fala o tal do fantasminha. Bom, vamos ver como reage a um cartucho de areia dos sonhos. Ele pega o cartucho e bate no Morpheus com o cartucho. Na cara do Morpheus. Aí, o Morpheus. Posso sentir os dois se escondendo naquele lugar. Saia da frente. Monstro, você jamais passará por mim. Aí, o Morpheus. E quem é você? Aí ele fala... Eu sou o Sandman. Guardião dos sonhos dos homens. Protetor contra pesadelos perversos. Mestre da cúpula do sonho. E amiguinho das crianças do mundo inteiro. Você é o quê? Pergunta novamente Morpheus. Ha! Ha! Começa a rir, né? Você? Você é o Sandman? Foi isso que lhe disseram? Fantasminha. Ha! 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 Começa a rir descaradamente. Tira até a máscara, o elmo dele. E começa a rir. Ó a humanidade, como eu a adoro. Como eu a adoro. Vocês, humanos, jamais deixam de me surpreender. Aí o Sandman agora com a cara toda orgulhosa, né? Mostrando o rosto. Foi divertido, Fantasminha. E nada do que eu esperava. Muito diferente do que eu esperava, né? Mas toda brincadeira deve chegar a um fim. Este sonho acabou. Fala, Morpheus. E ele explode a realidade do sonho do Fantasminha. Aí o Barnaby, né? Um dos tiozão aqui que é dono do moleque irmão da Rose. Clarice, Clarice. Ouviu isso, querida? Parece ter vindo do porão, fala ele. Aí ela fala. Se for aquele pestinha, vou pegar ele de jeito. Até o desagradável desejar que a própria mãe tivesse abortado. Em vez de... Explode o porão, né? A parede do porão, a porta do porão. Explode com tudo. Bruto. Glob. Olá, fala Morpheus. Eu suponho que esta farsa peculiar tenha algum tipo de propósito. Aí é o Glob e o Brutus. Ficou todo travado assim. Não consegue nem falar coisa com coisa. E o Morpheus de novo. E então? Estou esperando uma explicação. Lembrando que a tal da Clarice, ela não é boazinha que ela tá na série. Ela é uma moça... Uma moça, uma véia tranqueira igual o tiozão aqui. Que sequestra um moleque irmão da Rose. Morpheus, que eu esqueci o nome. Pra... Ganhar... O dinheiro da segurança pública, né? O dinheiro do governo. Ela não é boazinha que ela tá na série. Só pra pontuar de novo. Já falei isso não outra vez, mas pontuando, né? Mas eu tô aqui. Então, Morpheus. E então? Estou esperando uma explicação. Aí o Glob, acho que é o Glob que fala isso. Bom. O senhor não dava as caras fazia tanto tempo. Amo. Que a gente pensou que ia ficar fora por mais um período. Ou, talvez, tempo pra Dedéu. Por isso, eu e o Bruto decidimos fazer nosso próprio rei. Rei sonho. Um rei em quem a gente mandasse. A gente se escondeu nos sonhos do guri e isolamos o lugar do resto do sonhar. Aí foi só fazer um Sandman. A gente achou que, da próxima vez, seria melhor pegar alguém que já estivesse morto. E aí... Aí a gente descolou o otário. Disse. Ele era o novo Sandman. E o cara até trouxe a esposa. Mas o senhor se livrou da cadeia. Um pouco antes do que a gente esperava. Aí tem uma fala aqui com o Skidileck. O primeiro que a gente usou, Garrett Sanford, pirou e se matou. Não aguentou a barra. Então, foi o primeiro. Garrett. Garrett foi um teste, né? Eles... Eu não esqueci de ler um quadrinho lá embaixo da... Da... Da telinha, né? Do quadro aqui. O quadro... Fala abaixo do quadro. Esqueci de ler. Ele fala... A gente se escondeu no mundo dos sonhários. Nos isolamos. Aí... Procuramos fazer um Sandman, né? Aí o primeiro que foi o Garrett. Ele... Se matou. E o segundo. Trouxe até a esposa junto. Segundo o Sandman morto. Trouxe a esposa junto. Mas o senhor se livrou da cadeia. Um pouco antes do que a gente esperava. E... Bom... Foi isso que aconteceu. O que acontece agora? Pergunta o Glob. Aí o Sandman fala com toda a calma do mundo. Eu vou limpar a desordem que causaram. Quanto a vocês dois. Duvido muito que apreciem os próximos milhares de anos. Lembrando que Morpheus é... Na série e na HQ. Acho que vai fazer a mesma coisa. Ele vai condenar ao limbo. Ao pesadelo. Ao desastre completo. O Glob e o Brutus. Eles meio que traíram completamente a confiança do Morpheus, né? E aí aqui mostra uma fala no cinema do quadrinho. Que é a seguinte. Tudo parece muito distante e afastado. Como se talvez estivesse acontecendo com outra pessoa. Isso não pode ser real. Não está. Isso não pode ser real. Não este porão úmido e o odor acre de banheiro nesse ar viciado. Talvez ela esteja sonhando. Não. Não as trevas. Por favor, mestre. Foi só de brincadeira. A gente não ia fazer nada. Por favor. As trevas não. Fala o Brutus e o Glob. E o Morpheus. mesmo ouvindo a esposa aqui do tal do Sandman falseado. Que está meio que atordoada literalmente. Sentindo o ambiente. Acordando, digamos. Aí o Sandman fala assim ó. Pronto. Um assunto já está resolvido. Enquanto ele condena o Bruto e o Glob para as trevas. Um fantasminha. Você tem nome? Pergunta Morpheus. É o fantasminha que agora se fala o nome dele. Claro. Eu sou Hector. Hector Howe. E essa é minha mulher. Lita. Apelido de Hipólita. Eu não sei do que se trata. Mas... Aí o Morpheus. Não é apropriado que os mortos andem pela terra. Hector Howe. Você pertence a outro reino. Fantasminha. Vá ao lugar que lhe é destinado. Aí ele. Hein? Escuta aqui cara. Fala o tal do Hector. Lita. Não. Não me deixe. Pelo amor de Deus. Aí eu te amo Lita. Aí o Hector. Puf. Desaparece. Na série. O Hector é interpretado pelo... Para aquele cara. Afrodescendente. Que morreu. E tem um palácio de vidro ali. Uma construção arquitetônica de vidro. Engravida a esposa. Então eles distorcem completamente a história. E colocam uma moça nova. Tiram a mãe da Rose. Que a mãe dela está viva na HQ. Na história ela está morta. Tem a avó dela. Essa intermediária. Essa intermediária. É o papel da Lita. A Lita é distorcida na série. E ela vira aquela moça. Que é tipo assistente social. Alguma coisa do gênero. Com um esposo que acabou de morrer. Então eles dão destaque muito grande para a Lita. Que na HQ é só uma moça. Ser humano vivo. Que foi tragada pelo Sonhar. Tragada pelo Glob. E pelo Brutus. E mistura a história do Glob. Com o Brutus. Com ela. Na série não. Na série o Glob e o Brutus. É uma outra história. É um outro indivíduo. Uma outra alteridade. Do Sonhar. Que na verdade tem uma proposta. Muito mais altruísta. Aqui na série não. É apenas. Na série. Na HQ não. Na HQ é só. Tipo assim. Ah tava entediado cara. Se não voltava. E tava meio assim. Vamos fazer o nosso próprio sonhar. Vamos fazer o nosso próprio Sandman. Dead Jerico. Não foi assim. Altruísta nem nada. Só que eles fizeram o Hector. E o Hector é um cara gente boa. Que é meio que um super herói. Do mundo dos sonhos. E tava na cabeça do. Do Jim. Do irmão da Rose. Acho que. Não lembro o nome dele é Jim. Mas o irmão da Rose. E aí a Lita. É a esposa do cara. Que foi tragada. Pra essa realidade paralela. E ela não foi condenada ao limbo né. Porque o Hector tinha morrido já. Ele. O. Morpheus manda ele de volta. Igual ele fez também. No episódio 9 da série. Ele manda o Hector. Pra. Pra. Pro inferno né. Pro inferno não. Pra passagem. Por assim dizer. É foda. E aí. Agora. A Lita acordando. Você matou o Hector. Seu monstro. O Hector. Fala ela. E meio que viu o Hector. Desaparecer né. Enquanto ele falava. Eu te amo. Aí a Morpheus. Não. Não. Ele morreu. Muito tempo atrás. Sugiro que se considere. Fortunada. Por ter passado. Mais dois anos. Com ele. Post Martin. Em vez de. Implicar. Comigo. Você matou o Hector. Fala ela de novo. Se assim preferir. Aí. Ela pula. Em direção ao Morpheus. E aí. Ele desvia. Ou sei lá. Fazer uma coisa estranha aqui. Eu a perdoarei. Sua dor afetou o seu juízo. Mas devo ressaltar. Que. Há uma criança dentro de você que pode ter se ferido. Devo ressaltar que há uma criança dentro de você que pode ter se ferido. Eu não quero que esse bebê se machuque. Fala o Morpheus. Lita sente a imundice ao redor de si. Ela agora sabe. Isso não é um sonho. A outra vida. A casa. O marido. Aquilo. Era um sonho. E ela tá grávida aqui também. Assim como ela também tá na série. Na série o Morpheus chega e fala. Depois que o bebê nascer ele é meu. Porque ele é fruto de um personagem cadavérico. Dentro do reino do sonhar. Uma alma reencarnada no mundo do sonhar. Que engravidou a esposa no mundo do sonhar. E ele reivindica o feto. Reivindica o menino. E aqui na HQ na página 230. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Mas o que você vai fazer comigo? Aí o Sandman. Nada. Nada? Fala Lita. Você matou o Hector. Destruiu nosso lar. Arruinou minha vida. Você chama isso de nada? Exatamente. Nada. Você tá livre para partir. Comece uma nova vida Hipólita. Hipólita Howe. Ah. Eu quase ia me esquecendo. O bebê. O bebê que você carregou tanto tempo em sonhos. Essa criança é minha. Cuide bem dela. Um dia eu virei buscá-la. E ela fala. Mas. Mas você não pode. O meu bebê. E ele fala. Eu tenho outro compromisso. Lamento. Mas. Lamento. Não posso mais discutir esse assunto. Eu a verei novamente Hipólita. Até lá. E adeus. E a Hipólita que grávida. De uns 5 meses já. Falando sozinha. Você só tira. Meu bebê. Por cima do meu cadáver. Seu puto. Assustador. Por cima do meu cadáver. Fala. Alita. E foi episódio 9 da série inteira essa parte aqui. Tá. Tirando a parte da Rose estar junto. Na série. A Rose nem. Nada aqui. Tipo. A Rose e o Morpheus nem interagem direito aqui. Na série. Tem uma interação muito mais orgânica. A Rose tem muito mais influência no Reino do Sonhar. Tanto que chega num momento na série. Que ela começa a controlar. E falar. O sonho acaba aqui. E ela corta o barato do Morpheus. Ela começa a comandar. O mundo. É. Do sonhar mesmo. Né. Ela tem uma. Uma força muito grande. Na HQ não. Na HQ o Morpheus. Ele é muito mais. Anti-herói. Muito mais brutal. Muito mais sombrio. E. Aí mostrou aqui a saga do Glob. E do Brutus. E ainda não a saga do Verde alguma coisa. E do Corinthians. Ainda não. Então. A série. Ela deu uma. Uma. Embelezada. Assim. Uma ornamentada. Em coisas que. Sei lá. Pode ser né. Funciona na série. Particularmente. Eu gosto da versão da HQ. Eu prefiro a HQ. Nessa história. Como eu falei. Eu não estava gostando muito da série. A série está meio. Agora a HQ eu estou gostando. Estou gostando dessa história. Contada pelo. Pelo ângulo do Neil Gaiman. Então. E aí. Na página. Seguinte. Que é um capítulo. Outro. Também. E aí. Guri. Para onde está indo. Fala um cara. Que vê o guri. Cambaleando. Para a estrada. Qualquer lugar. Sei lá. Para longe. Então. Sobe. É para lá que eu vou. Fala o cara. Qual o seu nome? Jed. Fala o guri. Por que você está usando esses óculos? Está tão escuro. Você não enxerga direito? Aí. O. Coríntio né. Claro que enxerga o Jed. Eu posso ver tudo. Eu enxergo muito bem. E o nome do capítulo é. O encontro marcado. É o Coríntio. Quando dirigiu no carro. Acabou de encontrar o Jed. O Coríntio. Por tabela. Não matou. Os pais. Adotivos do Jed. Que nem na série. E não arranca os olhos deles. Mas o Jed está desorientado. Depois que aconteceu a explosão. É. Realidade. E. Fantasia. Que arrombou a porta. Do porão. Mas não sei se os pais adotivos dele morreram. Não mostra isso. Mas mostra ali o Fuga. Encontrando. O. Coríntio. E sendo. Pegando uma carona com ele. Literalmente pegando uma carona. Aí nesse novo capítulo. Acabou. Aí tem aqui. Um capítulo. Se eu não me engano. Extra. Que não conta a história ainda. Do Coríntio. E dos outros. Um capítulo meio que apêndice. Que não foi adaptado na série. Provavelmente. Estou lendo umas paginadas aqui. Para ver até onde vai. É. É um capítulo. Que volta no tempo. Parece. Talvez seja um capítulo. Ah. Eu sei que capítulo é esse. Eles mudaram a ordem da adaptação. Tá ligado aquele cara que é imortal. Que a morte e o Morpheus fizeram um trato. Que eles encontravam-se a cada 100 anos. Era 100 anos? Acho que era 100 anos. No mesmo pub. Esse próximo capítulo é esse. Que não tinha sido adaptado. É. Quer dizer. Que não tinha sido apresentado ainda na HQ. A série adiantou esse capítulo. Para fazer uma adaptação. Uma boa escolha. Uma boa escolha. Para manter a história do Coríntio. E da. Da Rose. É. Em um bloco só. Tá uma quebrada aqui na HQ. Essa quebrada é. Que esse capítulo entra no meio. E eu vou ler ele para vocês. E. Não vou terminar hoje. Eu acho. Mas eu vou ler para vocês. Aliás. Tá grava. Tá online aqui. Tá com relógio né. Também não tá com o negócio de fechar a tela aqui. Estranho. Vou dar um. Reset de. De coisa aqui tá. Porque tá aqui a gravação de tela. Como se estivesse online. Mas não tá o relógio aqui nem nada. Eu vou. Fazer isso aqui ó. Daqui a pouco eu volto. Estranho né pessoas. Bug do sistema. Como sempre. Inicio da aula. Aberto agora. Acho que a aula tinha caído. E eu não tinha percebido. Mas caiu e manteve ao mesmo tempo. Não entendi. Não entendi. Não entendi o que aconteceu. Ah. Tem que fazer tudo aqui as coisas. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa antes. Que raiva. Sistema zoado. Sistema muito zoado. Não. Nem salvou a aula. Aconteceu alguma coisa aqui. Que eu não entendi. Bom. Vamos lá. Vamos fazer de novo a aula. 2b o que. 30. Via. 09. 11. 11. Aí eu abro o segmento aqui. Eu li durante 20 minutos. E eu não sei se. Alguém ouviu. Durante 30 minutos. Complicado. 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 São prova viva na minha gravação de tela. Que a culpa não foi minha. Eu me empolguei na leitura e não percebi. Mas a culpa não foi minha. Tá aqui. Alto-falante. Padrão. Olá pessoas de novo. Novamente. Sem relógio. E sem. Dizer que tá ao vivo. Eu não tinha percebido se tava ou não tava antes. Eu não sei se esse vídeo tá sendo gravado. Pode ser um bug aqui do sistema. Acontece que tudo no aula né. Mas eu não tenho certeza se a aula tá sendo registrada. Mas tá sendo registrada pela gravação de tela. E a gravação de tela pode ser subida posteriormente. Aqui no sistema né. Eu vejo o que eu faço depois. Perdão tá. Eu me bananei aqui. Eu não tinha percebido que eu não tava ao vivo nem nada. Eu fui no seco. Eu tô lendo aqui já há meia hora. Só tem mais 20 minutos de aula. Vou fazer 20 minutos aqui mesmo. Sem relógio. Sem nada. E daí eu não vou nem ter como finalizar a aula. Não tem nem o botãozinho aqui. Aí. Eu vou continuar gravando a tela aqui com vocês. Com áudio e vídeo. E. Quando acabar o tempo. Eu finalizo. Depois. Quando for o momento. Eu tento fazer o sistema subir o vídeo. Que eu gravei aqui. Literalmente. Com OBS. Porque deu mó pepino. No sistema. Eu nem tinha percebido. Então. Como eu tava dizendo aqui. Alguns segundos atrás. Estamos agora num novo capítulo. O capítulo do. Do Imortal. Tal. E ele tem o. O. Título de. Homens de boa fortuna. E começa assim ó. Terceiro imposto em três anos. O que mais a gente podia ter feito? Fala um cara aqui. O que eu tô dizendo. É que. Quando Bal. E Tyler. Foram mortos. O espírito do trabalhador. Morreu com eles. Cerveja. Barata. E toucinho frio. Cerveja. Barata. E toucinho frio. Eu prefiro uma. Refeição quente. E um vinho francês. E um outro cara aqui falando também aleatoriamente. Guerra. Peste. E dois. Malditos. Papas. Brigando. Feito. Fuinhas. O fim do mundo está próximo. Vai por mim. E um outro fala. Assassinato. Nem estupro. A gente precisa que a lei e a ordem sejam restauradas. O rei deveria agir contra esses bandidos. E aí tem o Morpheus aqui. Com a morte do lado dele. Muito bem. Mas eu ainda não vejo qual o propósito. Fala Morpheus. E a morte. Ora. Pelo menos eu saio e encontro com eles. Apenas considero importante que você veja essas. Essas. Pessoas. Sob a ótica delas. E não sob a nossa. Que é uma ótica de perpétuo. Então está aqui a morte. Que é um dos perpétuos. Trazendo o irmão dela. Para. Uma coisa diferenciada. Aí tem um cara aqui. Que é um cara importante. Escuta. Eu vi a morte. Perdi metade da minha vila. Para a peste negra. Lutei sobre o comando de Buckingham. Na Borgonha. Buckingham. É na Borgonha. E você sabe que inferno foi aquilo. Eu sei muito bem o que é a morte. Fala o cara. E a morte veio buscar alguém aqui. Eu não sei quem exatamente. Ela está introduzindo essa realidade ao irmão dela. E a roupa dela é muito interessante. Ela está vestida de freira aqui. E o Sandman. O Morpheus está vestido de padre. E ela fala. Uma cerveja. De um pene. Para mim. E outra para meu irmão. Por favor. Certamente senhora. Fala o taverneiro. Joffrey. Eu não vejo mal em escrever na langue. Des. Travalestes. Travalestes. E não em La Belle Française. Mas o inglês tem suas próprias formas diversas. Pierre Plumman. É isso que o povo quer. Não histórias imundas. E rimas. E rimadas. Sobre peregrinos. Está aqui os caras discutindo. Personagens históricos. Obviamente. Eu não conheço. Aí muda aqui né. Falando. Outros caras falando. Mas eu gosto de rimas Edmund. E gosto de contos de taverna ao anoitecer. Levanta seu vestido. E ela diz. Está coçando coelhos de novo. Frade. Está caçando coelhos de novo. Frade. É uma coisa meio vulgar né. Você é uma besta Rob. A morte vem para qualquer homem. Aos 30 anos. Se ele escapar da peste. Da desinteria. Ou dos franceses. Aos 60. Se der sorte. E se Deus quiser. E aí. Que enterram. Para esperar o dia do juízo final. É. Continua falando o cara aqui de branco. Aí. É que está. Isso prova que tenho razão. Então. Para mim. Ninguém. Tem que morrer. Falando dos caras aqui né. Tal do Rob. Ninguém tem que morrer. Rob é um cara aqui. Bebendo uma cerveja e tal. Numa taverna. Tem um monte de conversa aleatória. Como vocês viram. Conversa de artistas. Conversa de pessoas falando dos contextos culturais da época. Dos contextos. Conflitos da época e tal. São conversas indistintas tá. Tira no Rob aqui. Que. É o cara importante. Vestido com uma roupa branca. O resto é mais secundário. E ele fala. Ninguém tem que morrer. A única razão por que as pessoas morrem. É que todo mundo morre. É um imitando o outro. Um imitando o outro. A morte é besteira. É burrice. Eu não quero nada com ela. Aí o Morpheus falando com a irmã. Essa delegação de fadas me procurou. A noite. Uma delegação de fadas me procurou noite passada. Estão falando em abandonar esse plano para sempre. Para sempre. Na época onde eles estão né. Medívio né. Delegação de fadas. As fadas ainda estavam junto a cultura humana né. E a morte fala né. Shhh. Ouça as pessoas. Aí o cara continua falando tal do Rob né. Pra que ela serve hein. Pensa bem. Tomei minha decisão na lama de Borgonha. Rob Gadlin. Falei pra mim mesmo. Dizem que todo mundo morre. Exceto o judeu errante. Arrasueros. E negou nosso senhor. É. Tem razão. Todo mundo morre. Eu pensei. Exceto talvez o judeu errante. Mas. Por que cargas da água devo morrer. E se eu der sorte. Tem sempre uma primeira vez. De não morrer no caso né. Aí a morte. Olha para ele assim. Meio que. Indo né. Ele continua falando. Não. A morte é perda de tempo. Tem tanta coisa para se fazer. Tanto para se ver. Pessoas. Com quem beber. Mulheres para foder. Vocês podem morrer. Afinal são um bando de otários. Morpheus. Mas. Não eu. Fala o tal do Hobb aqui. E aí o Morpheus fala. Pode ser interessante. E aí a irmã dele fala. Muito bem. Vai dizer a ele. Ou vai deixar por minha conta. Fala ela. Eu digo. Fala o Morpheus. Muito bem. Fala a morte. E a morte desaparece dela. Ela vai para a profissão dela né. Vai. Vai pegar os outros cadáveres. Ela tem que pegar né. Joffrey. Para um diplomata. Tu julgues. Tu julgues. Mal. La natureza humana. Se julgar mal a natureza humana né. Joffrey. Muito bem. Muito bem. Os ingleses nasceram para caçar cervos. Se quiserem tirar isso de nós. Vai ser como o John. Se John Ball tivesse tocado. Teu sino. Mais uma vez. É muito difícil de ler essas conversas pessoal. Sinto muito. Mas umas conversas muito aleatórias assim. Eu não entendo direito como é que eu faço para ler. Mas de todo modo chega o Morpheus do lado do Rob e fala o seguinte ó. Acabei de ouvir que você não tem intenção de morrer. Aí o Rob fala. É. É isso mesmo. A morte é coisa de idiotas. Não pretendo fazer parte desse grupo. Aí o Morpheus. Então você irá me contar como é não morrer. Vamos nos encontrar aqui novamente o Robert Gadlin. Nesta taverna do cavalo branco. Daqui a 100 anos. Fala Morpheus. E aí o maluco aqui do lado dele. Haha. Ele te pegou de jeito. Rob Gadlin. Pegou de jeito. Tuxê. Que enrascada Rob. Quero ver se você sair dessa hein. Quero ver. Aí um outro colega dele também. Haha. 100 anos. Claro. Eu sou o Papa Urbano. E o outro também fala. Ah. E eu o Papa Clemente. Vou me rachar de tanto rir. Aí o Rob pega e fala. Não ligue para eles. São burros feito Rei Ricardo. Negócio fechado. Daqui a 100 anos nesta mesma data. Nos vemos no ano de Nosso Senhor de 1499. Então esse ano que ele estava aqui era 1399. Quem era esse cara Rob? Pergunta os malucos lá enquanto o Morpheus cai fora. Não faço a mínima ideia. Mas te digo uma coisa Crispin. Pergunto para ele da próxima vez que a gente se encontrar. Daqui a 100 anos. Hahaha. Para com isso. Vai me matar de tanto rir falando com os colegas aqui né. E esse arco aqui é muito foda cara. Só que está muito intercortado né. Ele cai no meio do nada aqui do arco do Vortisman. Eu acho bizarro. Mas é legal esse arco. Aí o Rob depois. Como você sabia? Quem é você? 100 anos depois né. Um bruxo? Um santo? Um demônio? Será que sem saber fiz uma barganha com o diabo? Aí o Morpheus. Não. Apenas estou interessado. Então. Por que eu não morri? Tempos atrás. Isso é um jogo? Fala o tal do Rob. Vejo que você realmente não morreu. Fala Morpheus. Ah. Não. Eu diria a mesma. Eu diria a mesma coisa a seu respeito. Mas você é tão pálido que talvez eu esteja enganado. É. Talvez. E vim. Eu vim porque eu estou interessado. A morte não o tocará. Rob Gadlin. A menos que você realmente a deseje. Então. Ele fala né. O Morpheus não vai ser tocado pela minha irmã. Ele não sabe quem é a irmã dele. Mas enfim. A menos que você deseje. Lembrando que o Morpheus tem uma aparência bem diferenciada né. Ele parece mesmo um cadáver ambulante. Aí o Rob fala. Como eu disse. As pessoas imitam umas as outras. É como eu disse. As pessoas imitam umas as outras. Mas vou te dizer. Todo mundo está mudando. Em que sentido? Pergunta o Morpheus. Aí um cara espirra aqui no fundo do salão né. E aí o outro está falando aqui. Um velhinho fala. Ouviu isso? Agora que temos chaminés. Todo mundo que se queixa de coriza e catarro. Só espirram e tossem. Quando tínhamos braseiros decentes. Nossas cabeças não doíam. A fumaça fortalecia a madeira das casas. E era um bom remédio para um homem e sua família. O velho está reclamando da chaminé aqui. Do bagulho aqui. Aí o Rob voltando né. Falando com o Morpheus. Velho idiota. Chaminés são uma ideia brilhante. Os olhos não lacrimejam o tempo todo. Ninguém passa frio com as frestas da parede. Porque logicamente o Rob viu as chaminés evoluírem como ciência e tecnologia. Então ele é mais coerente. Mas continuando aqui. Ele continua o Rob falando. E temos pequenos paninhos para suar o nariz. Nos velhos tempos tínhamos de usar as luvas. Viu só? Aquela turma no canto jogando o baralho. Não tínhamos isso nos velhos tempos. Cartas. Nova tecnologia. Aí o Morpheus. Impressionante. E o que mais falta vocês inventarem? Aí o Rob. Com sorte alguma coisa para matar pulgas. Cara. 100 anos de vida é muito tempo cara. Fora que ele já tinha uma certa idade. Ele não envelheceu um dia né. Então o Rob ele só. O cabelo dele cresce. Mas ele muda nada. Tem a mesma aparência de 100 anos atrás. Aí o Morpheus. Mas o que você fez nos últimos 100 anos? E o Rob fala. Por sempre. Sendo soldado no mais das vezes. Um robozinho aqui. Ia colar roubando né. Quando não acho que se pode chamar propriamente de guerra. Ele é um mercenário. Propriamente de guerra. Fiquei feliz quando o conflito chegou a Inglaterra. Isso me poupa da viagem até a França. Algumas vezes eu lutei por York. Outras por Lancaster. As coisas andam calmas desde que Richemond assumiu o poder há alguns anos. Agora ele é rei Henrique. Mas logo tudo recomeça. Você vai ver. Nesse meio tempo eu iniciei um ofício diferente. Trabalho com um amigo. Não vai durar. Fala o Rob. É um ramo novo. Chama-se tipografia. Não é preciso ser membro de nenhuma guilda para trabalhar com isso. Pelo menos por enquanto. Acho que nunca vai haver muita demanda para isso. É trabalho duro. Mas é muito melhor do que virar comida de vermes debaixo do chão. Né? Fala o Rob. Aí o Sandman né. Quer dizer que ainda quer viver? E ele. Ah sim. Daqui a 100 anos então. Claro. E depois. 100 anos depois. No futuro. Eles se encontram na mesma taverna. Morpheus. E o Rob. E aqui ele está falando de tipografia. Tipografia revolucionou a tecnologia cara. Puta visão equivocada do Rob nesse momento. Não manjava nada. Aí o Sandman com outra roupa. Outro estilo. Muito louco. 100 anos depois. Agora também em 1699. Ele entra na taverna. Enquanto isso tem as galera conversando aleatoriamente também. Bem Kit. Seu tema. Seu tema. Ao que me consta. Diz que. Para ter arte e sonhar. Todo homem deveria barganhar e flertar com os poderes sombrios. Aí o tal do Kit. Deveras. Deveras. Afirma né. Com a perna quebrada o Kit dessa. E é o Shakespeare se não me engano aqui não. Depois o Shakespeare. Ele encontra com o Shakespeare numa das viagens. Meu velho. Meu amigo. Fala o Rob. Sente-se. Pedi algumas garrafas de vinho para nós. Até. Já comecei a beber. Olá Rob. Fala o Morpheus. Com uma barba estranha para caramba. Aí o Morpheus senta ali. É o Rob. Nossa. Não me chamam assim há anos. Agora sou o Sir Robert. Gadlin. Velho forasteiro. Você teve boa fortuna. Posso ver. Fala Morpheus. Ele começa a contar. Boa fortuna. Os deuses sorriram para mim. Como fizeram para toda a Inglaterra. Onde homem algum escravo ou serviu. Torta de servo. Não. É uma delícia. Vejamos. Ele pegando a torta. Oferecendo né. O Morpheus negando né. Da última vez. Continua ele. Da última vez que nos vimos. Eu trabalhava com Billy Caston. Isso me rendeu um tanto de ouro. Investi tudo nos estaleiros de Henrique Tudor. Rendeu muito dinheiro. Ainda ganho com as taxas de transporte. Viajei ao norte por um ano. Ou mais. Voltei como meu filho. Fiz isso duas vezes já. Voltei como meu filho. Como assim voltei como meu filho? Viajei ao norte por um ano. Ou mais. Voltei como meu filho. Fiz isso duas vezes já. Menina. Mais vinho. Fala ele. Para a moça que atende ele. Quando o Gordon Henrique confiscou os monastérios. Eu sempre. Eu comprei minha propriedade. E um dote de ouro para a coroa. Me sagrou o cavaleiro. É sensacional. Fala ele. Agora tem título de nobreza né. Entendo. Fala Morpheus. Ele mostra a foto da esposa com o filho. E não é só isso. Veja isso. Minha bela Eleanor. E o pequeno Robin. Meu primeiro filho em cerca de 200 anos. Nesta terra. Bem. Pelo menos. Que eu saiba. Né. E a própria rainha dormiu na minha casa. No verão passado. Foi muito caro. Muito caro. Engraçado tal. É. Ele continua falando. É. Isso é exatamente como eu achava que o paraíso seria. É seguro andar nas ruas. Muita comida e bom vinho. Fala o Rob. A vida é ótima. E aí a galera do estalagem. Enquanto o manézinho começa a palpar. Coitado da garçonete. Eu prefiro os meus meninos. Minhas atrizes. Eu prefiro meus meninos. Minhas atrizes. E um outro. Mais vinho. Mais cerveja. E me dê um beijinho meu doce. Os dois assedianam a coitado da garçonete. Kit. Falam deles né. A peça que eu lhe dei. Você leu? Aí o cara fala. Confesso que li. Eu pensei a respeito. Bem. Você atua bem Will. Mas preste atenção. Aí o Kit fala. Que a escuridão cubra o céu. Transformando dia em noite. Cometas que trazem as mudanças dos tempos e dos estados. Rasguem o céu com suas cabeleiras. E com elas açoitem as más estrelas revoltosas. Aí o Shakespeare né. O Will Shakespeare aqui né. Pelo menos tem ritmo. Mas. Más estrelas revoltosas. É a minha primeira peça. Fala o Will. E deveria ser a última. Fala o Kit. Falando com o Shakespeare né. Nunca vai ser a última. É. E aí. Vurando a página. E os dois são tranqueirinho. Mas tudo bem. É. Aí o tal do Shakespeare fala. Meu Deus. Quem me dera escrever como você. Em Fausto. Onde escreveu. Ah Deus. Ele não te ama. Ah Deus. A que serves o teu próprio apetite. Dai. Daí se determina o amor de Beuzebú. É. E o cara fala. E ele erguerei. A ele erguerei um altar. E uma igreja. E oferecerei o sangue. Tépido. De recém nascidos. Isso gela meu sangue. Fala o Will né. É essa a intenção Will. Fala o Kit. Ai Will. Eu daria tudo para ter seu dom. Ou mais do que. Tudo para dar aos homens. Sonhos. Que persistiriam muito depois de minha morte. Eu faria um pacto. Como o seu Fausto. Por essa dádiva. Quem é ele? Pergunta Morpheus. Um autor. Um ator. Escreveu uma peça. E ele é bom? Pergunta Morpheus. Não. Um lixo. Fala o Rob. Agora. O outro. De perna quebrada. Ao lado dele. Transviado até a alma. Ele é um bom dramaturgo. Hum. Fala Morpheus. Você é o Will. Shakespeare. Certo? Sou. Nós nos conhecemos? Aí o Morpheus. Sem dúvida. Mas os homens se esquecem nas horas despertas. Eu ouvi que disse. Eu ouvi o que disse o Will. Você gostaria de escrever grandes peças? Criar novos sonhos? Que atingissem. Que atissem a mente dos homens? É esse seu desejo? É sim. Então vamos conversar. Aí o Morpheus pega o Will. Shakespeare de canto. Eleva ele ali. Pão branco. É. Fala o Rob. É Rob? É Rob. Pão branco. Eu mataria por pão branco. 200 anos atrás. Pensando bem. Eu matei mesmo algumas vezes. Muitas razões para viver. E apenas um caminho a seguir. Para cima. Fala Rob. E aí muda de novo. 100 anos no futuro. É. O encontro do Rob. Com o Morpheus. Só que esse encontro eu leio na aula que vem. Semana que vem. Porque. Acabou já uma hora e vinte de aula. É muito bom esse capítulo cara. E o maldito do Morpheus. Que deu a inspiração para o Shakespeare. Ser o Shakespeare. Filha da mãe né. Foda. 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 Mas é isso galera. Agora eu vou entrar em plantão de dúvidas aqui. Desdobramento. Na gravação é claro. Porque. Vocês devem saber. Que. Não tem cronômetro. Não está ao vivo. Eu não sei se está registrando isso aqui. Então. O que eu vou fazer. Eu vou esperar o sistema voltar. Não sei. E. Não sei cara. Eu estou meio perdido aqui. Eu vou descobrir depois. Mas. É. Bom. Fazer o que né. Eu vou abrir o desdobramento aqui de todo modo e tal. Porque. Tem que ir para trabalhar e tal né. Velho. Mouse aí tá. Qualquer coisa. E é isso aí. Então eu vou cortar aqui. Dar um. F5. E. Eu volto com o desdobramento. Desdobramento. Beleza pessoas. Aí semanicamente eu continuo a leitura. E mouse corre coisa aí também tá. Falows aí. E falows pessoal do YouTube OBS. Grato pela presença. Até a semana que vem com mais Sandman. Beleza. Fala aí pessoal. Até mais.